Boa tarde, boa tarde pessoal, são 14 horas e 40 minutos, hoje dia 5 de dezembro de 2014 Estamos aqui na BR-101, no estado de Santa Catarina, passando aqui pela cidade de Capivari de baixo, Tubarão, acabei de passar aqui, agora vamos pegar a cidade de Tubarão, a BR passa as margens da cidade, tem a cidade aqui, uma saída pra Praça Norte, Orleans, Armazém, Gravatal, essa região aí de Santa Catarina aí, já estamos passando por Abrão, antigamente era pista simples aqui, não tinha esses elevados aqui, era tudo por baixo, uma simples, uma pistazinha simples, então já está melhor, formava muito concessionamento, porque às vezes você pegar por meio com um pesado aí, tinha que ir atrás dele até onde desse chance de passar, aqui ainda tem um trecho aqui nesse morro, que não está liberado, está construindo o túnel ainda, praticamente o túnel está acabado, já furaram o morro ali, mas tem as partes técnicas aí, iluminação, tudo o resto que precisa para fazer o túnel, aqui no parque interno ali, ele deve estar, acredito que acho que até final do ano ele seja liberado já, então daí ali ainda tem um pedacinho aqui, é trecho único, e por hora às vezes forma um barato de cordeiro também, um desaconto de aluguelo, agência de carga, é, tudo, escapamento, macharia, que se vende praticamente na rodovia, é isso ai, é a parte de mano de azul, bem rico, exceta aqui ó, aqui ele ta, esse morro ai, que foi furado vai ficar duplicado ainda ali, tapar a ponte, a ponte velha, não sei se vai ser destruída, se vão me fazer, vocês não estão vendo ai, a retirada aqui, a ponte antiga ficava do lado aqui, essa ai, pra gente tirar, eles vão fazer outros, vai passar por aqui, vai ser feito muito ali, olha lá, então o túnel já ta pronto, mas não ta liberado, ta em fase de acabamento ainda ai fecha, esse trecho aqui ta simples ai ali já ta furado, já sai lá no outro lado já não ando pra fazer iluminação se fizer nada por ai trechinho bem ruim, esse trechinho, ele ele tem duas pistas, ele já vira rapidinho pra uma pista ai tá tão desburacrado tem umas confusão aqui de meio do lado tem moronho porque é muita pedra nesse povo ai pra vocês terem uma ideia ó, pra vocês terem uma ideia essa parte aqui ó também faz parte do do túnel lá dentro é tudo assim ó, tudo pedra com um rocheiro, sai muita pedra ai dentro então ele é curto e não é comprido não vai dar ali 300, 400 metros mas é pura pedra lá dentro só muita pedra já passamos ali praticamente cidade linda do Barão agora tamo passar aqui já no bairro do São São aqui tem uma filial da minha empresa pra serviço ai pra pra Algoa Algoa alumínios tem uma filial ai que basicamente puxa o material da Algoa vou dar uma chegadinha lá que eu vou tomar um banhozinho ali pra depois que viagem acho que vou ter uma sonequinha viu mas ta me dando uma soneira almocei rapaz procurei almoçar leve ainda tem bastante salada mas acho que aquele suco de baracuque lá me deu um sone vou dar o que dormir ali dar uma descansadinha tirar uma uma cesta aqui no meio ó ou caipira tirar uma cestazinha ali de uns 15, 20 minutos ai já fica tudo de boa vou sair da pista da pista grande vou pegar marginalzinho ali ali eu passo por baixo da BR-101 pra entrarem na na filial aqui eles trabalham muito com um bitruque viu pessoal se tiver alguém na região ai aqui paiossa Florianópolis São José Criciúrume esse lado ai que queira queira trabalhar na empresa ai ó é só vim aqui na 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 firma ai deixar um pouquinho por ali sai fora ali que eu vi um baita do parafuso desse tamanho se você percebeu lá ele já furiu um pneu tem que dar uma desviada tem que dar uma desviada tem que dar uma desviada então aqui eu passei por baixo agora eu vou chegar aqui na na filial tomar um banho e dar uma descansadinha tem que dar uma descansadinha tem que dar uma descansadinha pra descarrega hoje em dia Olha lá, desquebra de 4 horas Descalava 5, 6 horas Dá pra descarregar tranquilo Algo ruim abrindo Veio de chagas Fica o filialzinho Do varão Fica o filialzinho Fica o filialzinho Esses Mercedes Esses caminhos São uns terceirizados Aí Eles puxam alguma coisa de por perto É terceirizado Adorno comprou essas graneliras ali Que vocês estão vendo também Não sei que movimentar Vamos puxar Puxando aí também Vamos lá 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 Obrigado.